Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Vamos à resolução dessa questão que diz o seguinte. Em janeiro de 2018 foi encontrado em uma mina na África o quinto maior diamante, uma variedade halotrópica do carbono do mundo. Aí pesando 900 quilates esse diamante, considerando que o quilate equivale a uma massa de 200 miligramas, a quantidade em mols, ou seja, a gente está procurando o número de mols de átomos de carbono existente nesse diamante é igual a quanto? Bom, preste bem atenção no que a gente tem e no que a gente precisa. A questão fala para a gente que o quilate é uma forma de a gente medir alguns minerais. E cada um quilate, ele tem uma massa, um quilate, tem uma massa de 200 miligramas. Nós temos 900 quilates nesse diamante. Então, 900 quilates, a massa que a gente vai ter vai ser igual a x. Para descobrir esse x também, que também estará em miligramas, né? Mesma unidade de massa aqui, a gente vai fazer uma multiplicação cruzada, uma regrinha de 3. x vai multiplicar por 1, que vai ser igual a x, e a gente vai ter o 900 multiplicado por 200. 900 vezes 200. Aqui você pode pegar 9 multiplicado por 2, que é 18, e adicionar esses zeros aqui ao lado, ó. Vai dar este valor aqui de 180 mil. Só que são 180 mil miligramas que a gente tem de diamante, de diamante, nos 900 quilates. Em gramas, a quantidade de massa que a gente vai ter, é só você dividir esse valor por mil. Ó, zero corta com zero, zero corta com zero, zero corta com zero, você tem 180 dividido por 1. 180 dividido por 1, a sua massa vai ser de 180 gramas de diamante. O diamante pode ser representado assim, ó, carbono diamante. Porque a gente tem halótropos do carbono, na verdade, halótropo do diamante, né? O diamante é formado apenas por átomos de carbonos. A grafite, por exemplo, também é formada apenas por átomos de carbono. Isso aqui é um halótropo do diamante. São duas substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Isso que a gente chama de halótropos. Mas, se é formado pelo mesmo elemento químico e é uma substância simples, não tem que ser a mesma? Não. Os halótropos, eles vão ter interações, ligações químicas, estruturas diferentes. Então, você vai ver que eles formam, tipo, retículos, tipo, as suas estruturas, as ligações químicas que existem dentro do diamante e dentro da grafite, elas são diferentes. Mas são formadas pelos mesmos átomos. Basicamente é isso, tá? Então, a gente tem 180 gramas de diamante. A questão, ela pede para a gente o seguinte. A quantidade em mols. Professor, mas ele fala assim, quantidade em mols de átomos. Por que ele fala isso? Porque o diamante, ele é composto por um átomo, que é o átomo de carbono. Então, todos os átomos que a gente tem dentro da molécula de diamante, né? Da estrutura do diamante, são carbonos. Não é bem uma molécula, tá? No caso do diamante, a gente fala ali que ele forma as suas ligações covalentes, mas se formando aqueles retículos cristalinos. Então, como que a gente calcula a quantidade em mols? É como se a gente fosse calcular o número de mols normal. Número de mols normal, professor? Como que calcula o número de mols normal? É assim, ó. Carbono, 12. Isso significa que a gente tem uma massa de 12 gramas do carbono para cada 1 mol de carbono. Em 1 mol de carbono, você tem 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Átomos de carbono. Se a questão pedisse assim, calcule o número de átomos de carbonos, apenas quantidade de átomos, não falasse em mols, você ia tentar calcular aqui, ó. E você ia ter que utilizar o número de abogado. Como a questão está pedindo o número de mols, a relação que a gente vai fazer é entre a massa que a gente tem e o número de mols que a gente vai tentar encontrar, tá bom? Então, a gente não precisa desse 6 vezes 10 e 23 aqui, tá bom? Você vai fazer assim, ó. A massa que a gente tem são de 180 gramas de carbono, o carbono diamante, tá? Com 12 gramas de carbono, a gente tem 1 mol de carbono. Como a gente vai ter 180 gramas do carbono, é o que a gente tem naqueles 900 quilates, quantos mols a gente vai ter de carbono? Regrinha de 3 para descobrir. x vezes 12 é 12x, 180 vezes 1 vai ser igual a 180. O 12 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, a gente vai ter 180 dividido por 12. E 180 dividido por 12 vai ser igual a 15. 15x vai ser igual a 15 mols de carbono. Mols de carbono. Vamos dar uma olhadinha aqui nas alternativas. Todas estão em notação científica, ó. Então, vamos trabalhar aqui para colocar em notação científica. 15 é a mesma coisa de 15,0. Eu vou jogar a vírgula 1 casa aqui para a esquerda. A gente vai ficar com o valor de 1,5 vezes 10. Como eu andei para a esquerda, eu vou aumentar o expoente. Vai ficar um positivo, tá? Então, x é igual a 1,5 vezes 10 a 1 mol de carbono. Esses dois valores que a gente tem aqui, eles são a resposta. Esse valor aqui é equivalente ao de baixo. Só que como a representação da questão, a questão representou o valor em notação científica, você tem que saber converter para você conseguir achar lá a alternativa que é correta, tá bom? No caso, é a letra A, 1,5 vezes 10 a 1. Esse é o número de mols de carbono que a gente tem. Belezinha? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Espero que tenham gostado da resolução dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de compartilhar o link dessa aula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento do nosso canal. Um forte abraço. A gente vai se ver numa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.